Olá, pessoal! Nesse nosso curso de prática, nós teremos, evidentemente, casos concretos. Eu quero apresentar para vocês como é que irá funcionar o debate, toda a análise de um caso concreto. Então vamos à tela para a gente começar já a analisar como é que vai funcionar essa etapa do nosso curso de prática. É um caso concreto que vai ser apresentado a vocês para a gente fazer a análise jurídica. Qual é o espírito? Você, como advogado, quais seriam as suas recomendações? Essa é a forma de conquistar o cliente, porque para analisar como qualquer pessoa, não adianta. Então a gente vai fazer uma análise bem bacana. Vamos lá, vamos começar. Como que a gente deve atender esse possível e iminente cliente? O que que você entende que não deve ser feito? Vai pensando nisso. E como conquistar a confiança desse cliente? Então esse é o espírito do que eu quero levar para vocês, para a gente analisar esse caso concreto. Como que eu tenho que atender? O que que eu não posso fazer? E como eu conquisto a confiança desse iminente cliente? Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês o caso concreto. Lembrem-se, a primeira dica, a primeira dica. Quem fala é o cliente. Deixa ele falar. A arte de saber ouvir. Então vamos lá. O nosso personagem se chama João Pedro. Ele lhe procura no seu escritório. Ah, Bela, mas eu não tenho escritório ainda. Não tem problema. Eu no início da carreira também não tinha escritório. Atendia nas salas da OAB. Então o João Pedro lhe procura. Sabe que você é advogado, ele lhe procura e relata a seguinte situação. Doutor, eu sou síndico lá do meu prédio e em conturbada reunião de condomínio fui xingado de ladrão e corrupto. Aí o ansioso, ele já interrompe o João Pedro para falar o que aconteceu. Não é assim que funciona. Deixa ele falar. Volta para o caso. Doutor, sou síndico do meu prédio e em conturbada reunião de condomínio fui xingado de ladrão e corrupto. Além disso, a moradora do apartamento vizinho, ao meu, relatou para vários outros condôminos, na minha presença, que eu chego bêbado em casa todos os dias, gritando e uivando, como se fosse um animal. Deixa o João Pedro falar. Você, obviamente, já está fazendo aí uma análise, mas tem que tomar muito cuidado de não atravessar, ok? Já outro morador, o Marcos, me ameaçou de morte, caso eu não resolva a pendência do vazamento de água em sua unidade. Estou com medo de que algo possa acontecer comigo ou com a minha família, já que o mesmo é policial aposentado. E, para finalizar, o porteiro André pegou a minha bicicleta importada, já que sou atleta profissional de mountain bike, pois estamos com dois meses de salários atrasados. muito bem. Esse foi o relato do João Pedro. Aí, assim que ele terminar, ao meu sentir, a primeira pergunta que você tem que fazer é, João, tem mais alguma coisa que você queira me falar? Dá atenção a ele. Mostra que você está interessado. Você se lembra de mais alguma coisa? Tem alguma coisa? independentemente se você achar importante ou não, você pode falar. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque eu já estou fazendo aqui uma análise jurídica para a gente começar a conversar sobre o seu caso. Então, o primeiro passo é, deixa o cliente falar, ou o iminente cliente. Logo depois dele terminar, a dica qual é? Tem mais alguma coisa? Por mais irrelevante que seja, você queira falar alguma coisa? Alguma história que já ocorreram no seu prédio que motivou as pessoas terem essa conduta com você? O seu comportamento é ideal? O comportamento da sua família é interessante? Será que você está sofrendo consequências de um comportamento passado que você teve? Ou porque uma vizinha não gosta da sua esposa? Essas perguntas são importantes, são importantes para você deixar a pessoa à vontade. Até mesmo uma sensibilidade. É, reunião de condomínio, né? Sempre assim e tal, para a pessoa se sentir confiante em falar com você. Muito bem. Internamente, internamente, eu vou voltar aqui ao caso concreto, o que que eu separaria de juridicamente relevante? Vamos à tela. João Pedro lhe procura em seu escritório e relata, doutor, sou síndico do meu prédio, sou síndico do meu prédio e, em conturbada reunião de condomínio, fui xingado de ladrão e corrupto. Então, já está aí uma primeira análise jurídica que merece ser feita. Já separei a primeira. Então, vamos colocar aqui a primeira análise jurídica a ser feita. Está aqui. Ok? Está aqui. Além disso, a moradora do apartamento vizinho, a moradora do apartamento vizinho ao meu, relatou para vários outros condôminos, na minha presença, que chega o bêbado em casa, todos os dias gritando e uivando como se fosse um animal. Então, já tenho aqui, eu já tenho aqui a segunda análise jurídica a ser feita. Eu, particularmente, eu, particularmente, como advogado, eu gosto de anotar. Então, a pessoa está falando, é muito comum eu, um bloquinho, estou anotando, né, dependendo se for um relato muito complexo, você pode gravar, você pergunta para a pessoa, olha, você se incomoda a gente gravar a nossa conversa, que, para mim, vai ser interessante para fazer a análise jurídica desse caso, tá? Mas é muito comum fazer anotações e eu não vejo problema nenhum nisso. Então, está aí a segunda análise. Vamos continuar. Já outro morador, Marcos, me ameaçou, me ameaçou de morte, caso eu não resolva, tá? Caso eu não resolva a pendência do vazamento da água, do vazamento da água em sua unidade, ok? Então, está aí uma terceira análise jurídica, tá? Uma terceira análise jurídica a ser feita. Então, a gente tem aqui uma primeira, uma segunda e uma terceira análise jurídica a ser feita. Estou com medo de que algo possa acontecer comigo ou com a minha família, já que o mesmo é policial aposentado. Aqui, não há nenhuma análise jurídica a ser feita. Nenhuma análise jurídica a ser feita. E quarto, e para finalizar, o porteiro André pegou a minha bicicleta importada, aqui, ó, pegou a minha bicicleta importada, já que sou atleta profissional de mountain bike, pois estamos com dois meses de salários atrasados. Então, o porteiro André pegou a minha bicicleta importada. Então, eu tenho aqui uma quarta análise jurídica a ser feita, ok? E eu vou separar cada uma delas. Cliente gosta de organização. Cliente gosta desse tipo de organização. A gente já viu, e vocês devem ter já pensado nisso, nós já temos aqui algumas, algumas situações de crimes contra a honra, né? Ladrão, corrupto, chega bêbado em casa. Muito bem. Primeira pergunta que o Oswaldo tem que fazer. João Pedro, você tem provas de que foi xingado de ladrão e corrupto? Você tem provas? E você sabe identificar quem foi? Porque muitas das vezes o João Pedro vai falar, vamos na delegacia, vamos prender essas pessoas, elas não podem me tratar assim. Você também tem que ter calma e serenidade. Você tem que mostrar para ela calma e serenidade. porque se, se, se essa pessoa já tiver provas, a análise jurídica vai ser de um jeito. Se ela não tiver, vai ser de outro. Normalmente ela vai dizer assim, eu já tenho provas, a minha palavra que basta. Não. A gente sabe que não é a nossa, a minha palavra, a palavra dele que basta. Como é que se prova um crime contra a honra? Principalmente testemunhas. E aí cabe a você perguntar. Nessa reunião, haviam mais pessoas? Nessa reunião de condomínio, as pessoas presenciaram você ter sido xingado? Porque a gente precisa do nome dessas pessoas que estavam ali naquele momento como prova. Porque no direito não existe a minha palavra equivale. Não existe isso. Você pode perguntar. A reunião foi gravada? Existem alguns condomínios hoje que a reunião é gravada. porque aí você pode obter, como qualquer morador, a gravação dessa reunião e, obviamente, servirá como prova. Então, se ele falar para você que não tem prova, ele falar, Belo, eu não tenho prova. É a minha palavra. Então, você, como advogado, vai ter que dizer assim para ele, João, para eu ingressar em juízo contra quem quer que seja que participou dessa reunião, nós precisamos de provas. Como nós não temos, isso faz com que eu vá à delegacia. Porque aí a gente tem que explicar para essa pessoa que a ida à delegacia é quando nós não sabemos quem foi ou então quando a gente não tem provas. Porque eu vou à delegacia com um único intuito. Pedir para a autoridade policial investigar, apurar. Então, se eu não tenho provas, eu posso ir até com o meu cliente, com o João, à delegacia, junto com ele, para apresentar uma notícia-crime, que é o nome correto que se dá a esse pedido, a esse requerimento de abertura de inquérito policial. Normalmente, essa notícia-crime, ela é oral. Você chega numa delegacia, tem um pré-atendimento, você, então, será direcionado para o inspetor de plantão. O inspetor de plantão, ele reduzirá a termo, ele vai anotar tudo aquilo que você externou para ele. E esse BO, em algumas cidades, é chamado de boletim de ocorrência. Aqui no Rio, é chamado de RO, Registro de Ocorrência. E aí, ele é levado, ele é levado, ok, para o delegado. O delegado, então, uma semana depois, um mês depois, você vai ter que acompanhar esse RO, você vai receber um número, e aí você vai acompanhar, pode qualquer pessoa acompanhar, vale lembrar que o nome correto de quem vai apresentar uma notícia-crime é de noticiante, a parte técnica impressiona bastante o cliente, e aí o delegado vai decidir. se ele abrir o inquérito policial, aí a minha sugestão é que você já elabore um contrato para acompanhar aquele inquérito policial. Agora, se por acaso o delegado não abrir o inquérito policial, haverá um despacho negando a abertura de inquérito policial. E aí você pode fazer um contrato de recurso administrativo para o chefe de polícia, no intuito de reverter essa não abertura de inquérito policial. Mas ainda há uma outra alternativa. No que você está explicando isso para o cliente, ele já está impressionado e ele já está ganhando a sua confiança. E além disso, eu posso ir direto ao MP, porque nada me impede de primeiro ir na delegacia e depois no MP. Eu posso ir nos dois juntos, eu posso ir só no delegado, eu posso ir só no MP, isso aí é o critério do caso que vai direcionar a nossa atitude. Num caso como esse, eu iria primeiro numa delegacia realmente e aí caso haja alguma negatória, eu não só ia apresentar um recurso administrativo para o chefe de polícia, como também eu ia apresentar um requerimento de abertura de investigação lá no Ministério Público. Muito bem. Esse, então, é o primeiro caso. Não tem prova. Agora, e se ele vira para você e diz tem prova, ele vira para você e fala não, eu tenho provas, tem testemunha, tem vídeo, muito bem. Então, vamos para o caso. Quando a pessoa é xingada de ladrão e corrupto, você vai falar para João Pedro que ele foi vítima que ele foi vítima do crime de injúria. Injúria. Lá do artigo 140 do Código Penal. Ah, mas ele me xingou de ladrão e corrupto, então são duas injúrias. Não, é uma injúria, já que foi num único contexto, é uma injúria. agora, o que você tem que perguntar? Esse xingamento, quem foi que te xingou? Aí você anota lá o nome da pessoa que te xingou. Beleza. Segundo, várias pessoas presenciaram esse xingamento? Aí ele vai falar assim, sim, várias pessoas presenciaram esse xingamento. Então nós temos aqui uma causa de aumento, uma causa de aumento na presença de várias pessoas. De várias pessoas. Além disso, além disso, você vai informar, você vai informar, você vai informar que este crime de injúria ele é um crime de ação penal privada. o que que é um crime de ação penal privada? Ele não tem a menor ideia do que seja isso. Aí você vai explicar que quando é o ofendido, no caso, João Pedro, através do seu advogado, ingressando em juízo, o nome da ação penal é queixa crime. Aí ele vai falar, ué, mas queixa não é ir na delegacia? Você, não. Queixa crime é o nome que se dá à ação penal. Inclusive, João, nós temos seis meses a contar do conhecimento da autoria, que é o dia lá da reunião de condomínio para avaliar o ajuizamento dessa ação penal. Seis meses a contar do conhecimento da autoria. O primeiro, então, a primeira etapa está resolvida. Vamos para a segunda. Segunda etapa. Chega bêbado em casa, todos os dias gritando e uivando como se fosse um animal. Você vai falar para ele que, nesse caso, ele foi vítima do crime de difamação do artigo 139 do Código Penal. Você pode, inclusive, falar que, nesse caso, a honra que fora atacada foi a honra objetiva, já que, na injúria, foi a honra subjetiva. talvez ele nem saiba essa diferença, mas, é importante você dizer e mostrar conhecimento. Nesse caso aqui, está muito claro que outros condôminos presenciaram. Então, aqui também tenho a causa de aumento. Além disso, você também vai informar ao João que a difamação é uma ação passível de ação penal privada. Então, eu vou poder colocar na mesma queixa crime a difamação e a injúria desse primeiro momento. Né? Claro que eu estou imaginando aqui que seja a mesma pessoa. Se foi outra pessoa, aí são duas queixas. Isso também você tem que perguntar. A mesma pessoa que te xingou de ladrão incorrupto foi a mesma que disse que você chega bêbado em casa? Ok? Então, isso também é um detalhe que tem que ser perguntado. A difamação tem pena máxima de um ano e a injúria tem pena máxima de seis meses. A causa de aumento, você vai ter que aumentar de um sexto da pena. De um sexto da pena. E é uma conta relativamente tranquila que essa conta dá difamação e dá injúria. A terceira análise que a gente vai fazer já é uma análise um pouco diferente. Porque esse outro morador, o Marcos, ele ameaçou de morte o João Pedro. A ameaça é o crime do artigo 147 do Código Penal, pena máxima de seis meses e aqui você tem que explicar que a ação penal ela é pública condicionada a representação. Ok? Que é uma ação penal pública condicionada à representação. E aí entra a sua didática. Você vai explicar para ele que os crimes contra a honra, eu como advogado, você como advogado, você pode elaborar uma queixa crime, que a gente vai aprender a fazer aqui no curso, a gente pode elaborar uma queixa crime e eu mesmo protocolar em juízo. Agora, no caso da ameaça, eu como advogado eu vou apenas auxiliar, porque o crime de ameaça é um crime de ação penal pública cuja titularidade é do MP. E o que que é essa representação? A representação ela é uma comunicação. Então, primeira pergunta que você tem que fazer. Você sabe quem te ameaçou? Aqui no caso, sim, foi o Marcos. Tem provas? Tenho, tenho provas. Então, vamos elaborar uma representação, munir ela de provas. Aí, Belo, como é que eu faço uma representação? Muito tranquilo. Excelentíssimo senhor, doutor, promotor de justiça. E aí, você direciona, direciona essa representação, relatando o fato e protocola no Ministério Público. Essa é a representação. Ah, Belo, mas por que que não vai na delegacia? Ué, eu já sei que é o Marcos. Eu tenho elementos já contra ele. Pra que que eu vou perder tempo na delegacia? Eu já vou direto no MP, porque aí o MP, ele, com as informações, com as provas, ele vai ajuizar a ação penal de ameaça contra o Marcos. Ah, Belo, mas eu não posso botar tudo na mesma ação? O João Pedro vai te perguntar. Aí você, não, porque eu tenho crimes contra a ONG, que são crimes de ação penal privada, com crimes de ação penal pública. Não pode. Não pode. São situações diferentes. Um é o advogado titular, o outro é o MP, o titular. Tudo bem? Então, aqui no crime de ameaça, a mesma coisa. Aí você ainda vai falar pra ele assim, o João. Mesma coisa, nós temos seis meses pra representar. Ah, Belo, e se eu me arrepender? A gente pode retirar desde que a ação penal não tenha sido oferecida pelo MP. E o último caso, e o último caso, pra gente analisar aqui, é o porteiro André que pegou a bicicleta dele, porque o André tava com o salário atrasado, ele foi lá e pegou a bicicleta. O André, então, ele cometeu o crime do artigo 345 do Código Penal. O exercício arbitrário das próprias razões. E o próprio artigo 345, e o próprio artigo 345, ele diz que quando o exercício o arbitrário das próprias razões fossem violência, a ação penal é privada. Ou seja, queixa crime. Então, eu vou elaborar uma outra queixa crime contra o André. E aí, a pergunta que eu tenho que fazer, qual é? Tem provas que ele foi lá e pegou a tua bicicleta? Tem testemunha de que viu ele, ah, eu vou pegar essa bicicleta aqui do síndico, já que o síndico não me paga, aquele João Pedro não me paga, eu vou pegar a bicicleta. Tem provas? Então, vamos reunir, vamos reunir tudo e elaborar a queixa crime. Então, os casos concretos, eles vão funcionar dessa forma, em etapas, didático, para a pessoa entender. E aí, você, organizando as ideias, como eu fiz agora, vai mostrar para ele e aí ele vai fechar com você. Uma coisa que eu tenho certeza que os meus clientes adoram, organização. Vocês viram aqui a forma com que eu organizei o caso concreto. Eu tenho aqui comigo para mostrar para vocês, ó, petições, a logo aqui, roteiro da aula, do que eu vou falar. Ou seja, esse tipo, aqui, eu estou até com um contrato aqui, estou até com um contrato aqui, que eu vou apresentar agora. Então, a gente tem aqui que ter organização, uma pastinha para a gente organizar. O cliente gosta desse tipo de mimo, como a gente diz. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso de prática penal, esse foi um aperitivo dos casos concretos que eu vou trabalhar com vocês nas 10 horas que serão presenciais, mas também haverá transmissão online e gravação. E óbvio que eu não vou ficar só em crimes contra a honra e nesses outros tipos de crime, não. A gente vai ter execução penal, a gente vai ter júri, vai ser bem bacana os casos concretos que eu vou trazer para vocês. Tchau, tchau.